Muito bem-vindo ao replay. Se você está assistindo essa live, depois aqui da que a gente começou, você está vendo o replay. E nesse momento eu vou falar pra você, fica comigo até o final que eu tenho uma surpresa pra você. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live, live essa que acontece todas as quintas-feiras. A gente já está seguindo aí umas boas semanas, sem falhar, todas as quintas. Estava olhando aqui no meu calendário, todas as quintas com live. Semana passada teve conteúdo com a presença de uma veterinária, na outra semana também. E quando não tem um convidado aqui, eu assumo a parada e eu faço totalmente sozinho. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, onde a gente vai desconstruir o adestramento. O que é desconstruir? Como assim, Rafa? Isso, eu vou picotar o adestramento pra vocês. Eu vou trazer ele em várias partes, mostrando como que você, com o seu cachorro, pode sim melhorar a sua relação com ele. Mostrando pra você que é adestrador, pode sim ajudar mais pessoas a melhorarem suas relações com os seus cães. Mostrando pra você, que é veterinário, que me segue aqui também, que você precisa saber de comportamento canino. Principalmente, tá? Não vamos nem dizer aí sobre adestramento em si, né? Da forma como eu falo, né? Então a gente tem uma divisão muito grande, que é... Ela acontece da seguinte maneira aqui, tá? Se você tá assistindo esse conteúdo pela primeira vez, você vai ouvir eu falar isso. Mas antes da gente falar, antes da gente entrar no conteúdo, eu vou pedir pra todo mundo que tá aqui me assistindo, que tá me vendo, mandar uma reação aqui pra mim, escreve alguma coisa aí pra mim, se você tá me vendo e tá me ouvindo bem. O áudio tá bom e a imagem tá boa? Sim, manda um sim aí, manda alguma coisa aí no chat pra eu saber aqui se o áudio tá bom e se a imagem tá boa também, tá? A imagem vai influenciar muito em relação à internet, mas o áudio tem que tá bom aqui. Então, muito boa noite a todos vocês. Essa é a primeira coisa aqui que eu peço pra vocês. Áudio bom e imagem boa. Valeu, tamo junto, muito obrigado. Show de bola. Gente, a gente tem um combinado que é o seguinte. Se tiver aluno meu aí do Manual do Cão Ideal, solta o dedo, manda nossa hashtag aí. Se tiver aluno que tá me assistindo, manda nossa hashtag aí, o Impacto MCI. O que é o Impacto MCI? É o impacto que o Manual do Cão Ideal... MCI, né? Manual do Cão Ideal, é o impacto que o Manual do Cão Ideal causa nas pessoas. Então, se você é meu aluno, se você tá me assistindo aqui agora, por favor, coloca nossa hashtag aí, manda nossa hashtag aí pra eu saber que você tá aqui. Tá bom? Agora, se você não é meu aluno, ou se você vai ser meu aluno, qualquer coisa do tipo, não tem problema. A gente faz uma parada aqui o seguinte. Durante mais ou menos uma hora, eu vou me dedicar aqui a vocês. Valeu! Tamo junto. Durante mais ou menos uma hora, eu vou me dedicar aqui a vocês e eu vou trazer um conteúdo pra vocês, como eu falei no post que eu soltei hoje de manhã, que era um conteúdo sobre comunicação. Como que a gente pode melhorar a nossa comunicação com o nosso cão e como que essa melhora dessa comunicação com o nosso cão, ela vai trazer melhoras na nossa qualidade de vida e na qualidade de vida do nosso cachorro também. Agora, se liga só. Gente, uma das coisas que eu faço quando eu entro aqui, e eu vou me dedicar a essa mais ou menos uma hora aqui com vocês, é fazer valer a pena de quem tá me assistindo. Fazer valer o seu tempo, fazer o seu tempo valer a pena. Então, o seu tempo por estar aqui tem que valer a pena pra você me assistir. Então, vamos fazer um combinado aqui agora. Pra você que chegou agora, pra você que é novo, que não sabe como funciona a parada, é o seguinte. Toda vez que eu falar algo pra você que faça muito sentido, ou que faça sentido, ou que faça valer a pena, você vai pegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem um coraçãozinho por aqui, ó? Tá, 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 tá. Você vai soltar o dedo no coração. Então, manda o dedo, solta o dedo no coração, tá? Que é o que eu falo que é uma sacada vale a live. Se você sair daqui, você tá me assistindo, tirar uma sacada, uma sacada, você, putz, tirei uma sacada da live do Rafa, já valeu a pena. Então, vem aqui, clica ali, ó. Manda, solta o dedo aí, vamos fazer um teste. Me ajuda aí, tá, 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 só pra eu ver se tá funcionando. E aí, a hora que eu ver aqui chuva de corações, eu vou entender que, devido a isso, devido a essa chuva de corações, por ela ter acontecido, eu falei algo que pra você fez muito sentido. Aí, galera, valeu, muito obrigado, choveu aqui, coração. É isso, tá bom? Então, combinado? Vamos nessa? Vamos falar sobre comunicação. Gente, quando a gente entra pra falar sobre comunicação, é muito importante a gente entender que a comunicação é a linha a qual a gente vai mais falar com o nosso cachorro. E quais são as formas de comunicação que a gente mais utiliza com o nosso cão. Então, vamos entender o seguinte. Eu vou trazer pra vocês uma linha de comunicação que ainda é falha. que ainda é falha, uma linha de comunicação minha que ainda é falha. Aí vocês devem falar, como assim, Rafa? É, gente, eu tenho um bebê, né, pra quem sabe, pra quem não sabe, eu tenho um bebê, ele tem um ano e seis meses. E a minha comunicação com o meu filho ainda é falha. Por quê? Porque ele não fala, tá, então ele tenta se comunicar da forma a qual ele ainda não aprendeu e ele faz um monte de coisa pra gente tentar entender o que ele tá querendo se expressar, se comunicar, dizer, falar e não sabe. Ele tá fazendo uma força gigantesca pra falar, mas ele ainda não tá falando. Ele fala algumas palavras, óbvia, muito pouquinhas, né? Então ele fala papá, mamãe, ele fala banana, ele fala água, ele fala algumas palavras, mas ele ainda não consegue se comunicar do jeito que é uma forma de comunicação que todo mundo consiga entender. Que todo mundo, que eu, a Anne, inicialmente, consigamos entender, tá? Então é uma forma de comunicação falha. O que a gente precisa fazer por ele ter uma forma de comunicação falha? A gente precisa estimular ele a se comunicar. Ou a ele se comunicar de uma forma a qual a gente consiga entender. Às vezes ele tenta uma comunicação e ele não consegue. O que ele faz? Ele pega a minha mão e me leva até onde ele quer. Então vamos supor, ele come uma bolachinha de arroz e tal, que ele super adora. E ele sabe aonde fica. E ele tem o horário que pode, geralmente, sempre depois que ele já jantou certinho ou que ele já almoçou. Bom, vocês não precisam saber disso tudo. Mas o que ele faz? Quando ele quer essa bolachinha, e aí ele não sabe falar, eu quero a bolacha. Então o que ele faz? Ele me pega na minha mão e me leva até o lugar. E quando chega ali no lugar, que é aqui na nossa dispensa, ele olha pra bolacha e faz blá, 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 blá. Tá tentando falar o que ele quer, tá? Se eu recompensar ele, ele continua fazendo esse comportamento. Porque o comportamento aprendido, ele vai sendo sempre evoluído, tá? E aí eu tô reforçando a não comunicação dele. Ou essa forma dele se comunicar. Então a gente vem estimulando cada vez mais ele a falar. Fala, filho, o que você quer? O que você quer? O que é? É a bolacha? Aí ele tenta, blá, 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 blá. Aí quando ele fala alguma coisa do tipo, a gente reforça. A banana foi assim. O que você quer? É a banana? Aí quando ele fala, banana. Ou então, ananana. A gente recompensa. Porque ele teve um início de comunicação que fez sentido pra gente, a gente dá pra ele. Gente, durante esses minutos aqui que a gente tá falando e conversando, eu falei sobre o meu filho. Vocês conseguem entender que é bem complexo falar sobre isso? Porque as pessoas vão falar, nossa, Rafa, você trata seu filho igual um cachorro? Não, não trata igual um cachorro. Mas muito da parte comportamental de uma criança, ela se assemelha à parte comportamental de um cachorro. Suponhamos, vamos vir agora pros cães, né? Suponhamos que o seu cachorro está latindo. X. Tá? Seu cachorro tá latindo. X. Ele latiu X ali. Aí, gente, se alguém faz isso, escreve pra mim aqui, ó. Rafa, eu faço. Ou então não precisa escrever não, só levanta a mão. Manda uma levantada de mão. Ó, se o seu cachorro late X, e aí em algum momento você vira e fala assim, Eu acho que ele tá com fome. Acho que esse latido é de fome. Eu acho que ele tá com fome. Vou dar comida pra ele. Ou vou dar um petisco. Ou vou dar alguma coisa do tipo pra ele. Alguém já fez isso? Conta pra mim. Putz. Vacilei de ver que eu pego uma água aqui. Esqueci. Alguém já fez isso? Conta isso daí pra mim, gente. Conta pra mim. Fala, Rafa, eu já fiz isso. Muitas pessoas fazem isso, galera. Muitas, muitas pessoas mesmo. O cachorro abre uma vocalização por algo que a pessoa não identificou o que é. Ou às vezes ela até sabe o que é. E ela tenta trazer isso, camuflar isso, botar os panos em cima ali disso. Do seguinte, eu acho que meu cachorro tá com fome. Vou dar comida pra ele. Quando você... Ele tem um comportamento de latir. E às vezes nem é porque ele tá com fome. Nem é porque ele tá com fome. É zero porque ele tá com fome. Zero porque ele tá com fome. Ele tá latindo por causa de X. Quando o seu cachorro faz isso e você entra... Ah, eu acho que ele tá com fome. Você vai lá e dá comida. Você está recompensando o comportamento de latir. E aí ele começa a linkar e associar. Qual que é o link que ele faz? Opa, então peraí. Esse tipo de comunicação... A gente falou que ia falar de comunicação, né? Então o latido do cão é uma forma de comunicação. Esse tipo de comunicação me gera algo que pra mim é interessante. Que naquele momento em que o seu cão estava se comunicando por alguma coisa que a gente não sabe o que é, Você conseguiu levar ele pra um outro lugar e reforçar um comportamento. Então você tirou ele daquele looping que ele tava latindo, Levou ele pra outro e recompensou o comportamento por outra coisa. Assim, você acabou de fazer um link. Latido, comida. Latido, comida. Latido, comida. Cada vez mais o seu cão vai latir. Cada vez mais você vai falar, Ah, ele tá com fome. Quando ele late, ele tá com fome. Quando ele late, ele tá com fome. E aí aquele cachorro late o dia inteiro. Ele tá com fome o dia inteiro. Aí você para, né? Porque vai chegar um momento que você vai ter que parar de... Você vai parar de dar comida pra aquele cachorro o dia inteiro. E aí você vai falar, Gente, o meu cachorro tem fome o dia inteiro. Porque ele late o dia todo. Você gerou esse condicionamento no seu cachorro. Você fez essa comunicação. Você estreitou essa linha de comunicação com o seu cachorro. Você estreitou. E aí ele vai entrar em latidos excessivos. E aí você vai parar de recompensar. Porque você falou, Cara, eu não queria isso. Aí você parou de recompensar. E aquele cachorro continua latindo. Porque ele fala, Você me ensinou isso. Lá atrás. Quando eu lati, você falou que eu tava com fome e me deu comida. E agora quando eu lato, Eu tô aqui latindo, me esforçando pra você. E você não me dá nada. Eu queria comer. Agora eu queria comer, já que o condicionamento foi criado. Então, gente, quando a gente fala sobre comunicação com o nosso cão, A gente precisa estar muito atento. Eu faço, diversas vezes, Vários posts pequenos, Analisando comportamentos de outros cães. E se eu pegar esses posts de análises comportamentais de outros cães, O principal erro das pessoas é que elas não sabem ler o cachorro. Eu chamo de ler, tá? Eu falo ler. Mas a verdade é que elas não entendem de comunicação. Elas não entendem que tipo de comunicação aquele cachorro tá tentando passar pra ela. Eu recebi uma mensagem esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, De uma menina que falou assim, Eu queria que o meu cachorro falasse o manês. Gente, vamos entender uma coisa. É muito mais difícil o nosso cão falar o manês do que a gente, nós, Aprendermos o cachorrês. Né? Por quê? Cara, existem estudos, livros, Eu tô olhando aqui pra todos os meus livros que eu tenho aqui Sobre comportamento e adestramento de cães. Existem estudos, existem livros. A gente para, a gente pega um livro desse aqui, ó. Cognição e comportamento. Esse livro é fantástico. Você vai colocar o seu cachorro pra ler o livro Disso aqui, ó. Isso aqui é o livro humano. Essencialismo. Seu cachorro vai ler isso aqui? Óbvio que não, ele não vai ler. Ele não sabe ler. Como é que ele vai ler? Né? Então ele não vai ler. Ele não sabe ler. Por isso que eu digo, às vezes, a gente tá tentando uma coisa, Ou querendo uma coisa, que o nosso cachorro não vai conseguir. Que é ele entender o nosso humanês. Mas sim, com estudos, com profissional, com ajuda, A gente sim consegue entender o cachorrês. E quando a gente entende o cachorrês, A gente estreita a nossa comunicação com o nosso cachorro. A gente alinha a nossa comunicação com o nosso cachorro. A gente descobre muitas das coisas que acontecem com os nossos cães. Porque a gente estreitou a comunicação. A gente diminuiu esse... Eu digo que existe um grande delay Entre donos, tutores, pais ou mães de cachorro, Seja lá o nome que você se titule, veterinários, Quem estiver aqui, tá? Existe um grande delay entre a sua comunicação e a comunicação do cão. Por que que tem esse delay? Porque ela é picotada. Ela é picotada. E aí, a gente vai falar sobre... Então, vamos falar sobre comunicação. Você vai estar ali fazendo um treinamento. Então, a gente passou da parte comportamental, Que é a parte educacional. O que é a parte de educação? É a parte de ter um cão comportado. O que é ter um cão comportado? Um cão que não lata excessivamente, Que saiba passear sem te arrastar, Que conviva bem com outros cães, Que faça xixi, cocô, as necessidades no lugar certo. Então, beleza. A gente tem isso. A parte... É, é, é. A gente tem isso. A gente tem essa parte. Tamo junto, velho. Aqui é responsabilidade. Marcou, tá marcado. Comigo é assim. Valeu. A gente tem essa... Eu me perdi aqui. Esqueci o que eu tava falando. Mas tá tudo bem. Peraí, pausa. Gente, me ajuda aí. Onde eu tava? Ah, da parte educacional. A gente tem essa parte educacional. A gente vai pra parte... Aonde é a parte dos ensinos. Parte do adestramento, tá? O que é a parte do adestramento? Como é que é a parte do adestramento? Às vezes, ele é tão simples. E ele é tão... É... Prático de ser feito. E vocês comem tanta bola. E vocês pecam tanto. Em algo que é tão básico. Como vamos dizer assim. Vamos ensinar o cachorro a sentar. Gente, básico. Ensinar o cachorro a sentar é básico. Até porque ele é um comportamento natural. Cães sentam. Cães já sentam. Então, não é algo fora do comum. Vamos supor. Ensinar um cachorro a dar uma cambalhota é muito mais difícil. Não pela plástica do exercício. Mas porque é algo que é fora do comum do cachorro. Não é comum para o cachorro dar uma cambalhota. Não é comum para o cão rolar, girar. Não é comum. O sentar é comum. E aí, um comportamento que o cachorro faz sendo comum, a comunicação tem que ser muito clara e muito simples. A gente peca, vocês pecam, no excesso de comunicação. Eu participei de uma matéria essa semana, onde uma das perguntas falava sobre isso. E na matéria, por que os cães não obedecem? E aí, eu gosto de colocar duas coisas do porquê do cachorro não obedecer. Uma, a primeira coisa, ele não foi ensinado por aquilo. A cabeça das pessoas, o mundo do adestramento e do comportamento de cães, e das pessoas, e eu vou falar muito do brasileiro, ele é em corrigir. Ele está ligado em correção. Eu preciso corrigir o meu cachorro. Eu preciso corrigir o meu cachorro. Eu preciso corrigir o meu cachorro. Então, a gente não está ali olhando para os comportamentos que a gente deseja. A gente está ali olhando para o que a gente não quer. E quando vem algo desejado, quando vem algo desejado, a gente não reforça. A gente não fala para o cachorro, ó, tá certo, parabéns, você acertou. A gente deixa passar, a gente perde aquele momento. Essa é uma das grandes falhas que as pessoas têm em relação à comunicação com seus cães. Elas estão ligadas no ruim, mas elas não se ligam no bom. Uma troca de palavra básica. Ao invés de você pensar em correção, você pensar em ensinar, o seu mundo já começa a mudar com o seu relacionamento com o seu cachorro. Para de focar em corrigir e foca em ensinar. Para de focar em corrigir e foca em ensinar. Sua linha de comunicação com o seu cachorro vai melhorar muito. E aí, voltando. Quando a gente tem um cachorro e a gente quer ensinar ele a sentar, esse processo eu ensino dentro do Manual do Cão Ideal de duas formas. Primeiro, 100% gestual, porque eu quero que o meu cachorro entenda a minha comunicação com ele com gestos. 100% gestual. Eu não uso sonoro nesse momento. Eu não uso voz. Eu não uso comando. Eu não introduzo comando na voz. Eu faço ela 100%. Eu faço? Não, né? Eu ensino os meus alunos a fazerem 100% visual. Então, o cachorro vai... Pode ser qualquer comando, tá? Tá bom, gente? Então, se você quiser fazer assim e o seu cachorro deitar, tá tudo bem. Se você quiser fazer assim e o seu cachorro sentar, tá tudo bem. Se você quiser fazer assim e o seu cachorro sentar, se você quiser fazer assim e o seu cachorro sentar, é você que vai ensinar, tá? Óbvio que é muito mais fácil quando a gente usa um comando onde a gente vai ter uma indução, né? A gente vai fazer a indução. Então, você vai pôr um petisco na frente do... Um petisco, a própria ração, o alimento do seu cão. Vai pôr na frente do nariz e vai induzir ele. Beleza. Você fez uma indução. Com isso, depois você vai fazendo assim. Quando você faz assim, o seu cachorro já tá ligado que quando você faz isso, ele tem que sentar. Ele entendeu essa comunicação? Você fez assim. Vamos supor que nós aqui fizemos assim. Ele entendeu essa comunicação básica, simples, de quando você faz isso sem falar. Quando você faz assim, ele tem que sentar. Então, seu cachorro tá aqui, te olhando. Você fez assim. Ele sentou. Você foi lá e deu o reforço positivo, deu o petisquinho, recompensou o seu cachorro. Primeiro passo da sua comunicação com o seu cão foi estabelecida. Que é, ele entende gestos. Você consegue se comunicar com o seu cão a partir de gestos. E o gesto do sentar, ele já sabe qual é. Aí você evolui. Deitar, ou girar, ou ir pra trás. O girar eu faço assim. O ir pra trás eu faço assim. O deitar eu faço assim. Eu faço assim. Eu faço assim. Você pode fazer do jeito que você quiser. O cachorro é seu. Eu te ensino a base, o base, a base. Eu te dou a base e você surfa aí na brincadeira. Então, beleza. Seu cachorro entendeu sobre isso. Ele se ligou. Ele já sabe como é que é o seu processo gestual. Tá bom. Agora a gente vai evoluir pro segundo passo. A gente coloca. Seja muito bem-vindo. Um aluno acabou de entrar pra um dos programas de aula. Seja muito bem-vindo. Acabou de aparecer aqui pra mim. O que que a gente vai fazer? Seu cachorro entendeu o processo gestual. A gente vai, então, adicionar o som. A voz. Então, a gente vai fazer. A gente coloca o som primeiro. Então, seu cachorro tá aqui te olhando. Vamos supor que você é o meu cachorro. Não se sinta mal por isso. Tá bom? Você tá aqui me olhando. Aí eu falo pra você. Primeiro, eu vou falar. Senta. E depois eu vou fazer o gestual. Beleza? Feito o exercício. O cachorro acertou. Você recompensa. Show de bola. Deu pra entender? Fechamos. Entendeu? Quantas vezes eu falei senta? Pra quem tá me assistindo. Quantas vezes eu falei senta? No exercício. Isso, gente. Uma única vez. Então, você coloca o som, coloca o gesto e entra o reforço. Depois disso, o que você faz? Coloca o som, coloca o gesto, o reforço. O som, o gesto e o reforço. Daqui a pouco, o seu cachorro vai ouvir o som. Você não vai precisar fazer o gesto e você dá o reforço. Logo, você ensinou duas comunicações pro seu cão. Uma visual e a outra sonora. A partir disso, você evolui pra vários tipos de comunicação. Agora, sabe o que que acontece? As pessoas não são claras nas suas comunicações. Se eu estou falando pro meu cachorro que ele tem que sentar quando eu faço assim, não adianta depois eu fazer assim, ou 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 depois eu fazer assim. Não adianta. Você tem que ter uma comunicação clara, direta. O cachorro tem que entender o que você está falando. Se você fez assim, gente, a sua mão um pouquinho pro lado, o seu cachorro identifica que não é mais o sentar. É outra coisa. A sua mão assim é diferente da sua mão assim. A sua mão assim é diferente da sua mão assim. Esse dedo pode influenciar. E às vezes a gente não se liga nisso. Só que o nosso cachorro se liga nisso. Ele está ligado nisso. Então, essa é uma das falhas. Que não deixa a sua comunicação limpa. Então, por não deixar a sua comunicação limpa, o que que vai acontecer? Você vai usar muito de voz. De comando sonoro. Aí, daqui a pouco, você começa. Senta. 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 Sê. Sê. E o cachorro não senta. Aí o cachorro senta depois de dez vezes que você pediu senta. Na cabeça dele, ele começa a entender. Beleza, ele vai pedir dez vezes. Na nona, eu sento. Aí eu ganho na décima. E aí você começa a condicionar. Bom, isso é uma forma de comunicação. Isso é um processo de comunicação estabelecido com o seu cachorro. Às vezes as pessoas ficam ali. Senta. 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 O cachorro tem que pedir dez vezes pro cachorro sentar. Não, gente. Se você ensinou que é uma vez, é uma vez que está feito. Você não fica repetindo. Você faz uma vez. Você pede no processo de ensino. Você vai pedir uma vez. Senta. Aí o cachorro não sentou. Aí ele vai falar. Putz. Preciso sentar. Senão não vai me dar nada. Aí ele vai. Senta. Aí você fala. Isso, garoto. Muito bom. A hora que você pedir de novo, senta. Aí ele vai falar. Se eu sentar, ele me dá mais rápido. Aí ele. Senta de cara. Já senta. Ah, a outra coisa da comunicação. Por que que eu faço esse tipo de comunicação? Eu trabalho assim. Eu trabalho. Ah, Rafa, mas o fulano trabalha assim. Vai na live do fulano. Vai comprar o produto do fulano. Eu faço isso. Ah, Rafa, mas o ciclano. Vai atrás do ciclano. Gente, não misturem técnicas. Não misturem. Não mistura, cara. Você quer seguir o meu passo a passo? Você fica comigo. Você quer seguir o passo a passo do fulano, do ciclano, do Beltrano? Você vai atrás dele. Se você pegar o passo a passo do fulano e vier falar pra mim, eu vou falar pra você. Resolve com ele. Não sou eu que vou resolver o problema de comunicação ou de qualquer coisa do tipo do fulano. É do fulano. E se você pegar o passo dele e o meu passo e tentar juntar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque são processos diferentes. São formas diferentes de trabalho. Vai ter muita coisa que é igual. Óbvio. Vai ter muita coisa que é igual. É igual mecânico. Mas no mecânico ali tem o mecânico que é igual ao outro. Sabe fazer a mesma coisa. Mas tem processos, tem passos que são diferentes. Por isso que são metodologias diferentes. A metodologia do Manual do Cão Ideal é diferente de qualquer outro tipo de metodologia que vocês encontrarem por aí. Qualquer outro tipo. Se você entrar pro Manual do Cão Ideal, você vai falar com o Rafa que vai resolver os problemas do Manual do Cão Ideal. Da metodologia aplicada em cima do Manual do Cão Ideal. Da metodologia do Manual do Cão Ideal aplicada em cima do seu cão. Tá? Então, beleza. Entendido. Aí as pessoas me perguntam muito sobre a comunicação. Sobre como estreitar a comunicação. Como melhorar a comunicação. E aí elas falam. Rafa, isso é uma pergunta muito frequente, tá? Que rola bastante aqui. Que é o seguinte. Rafa, eu não... Eu posso falar não pro meu cachorro? E as pessoas ficam muito presas nisso. Gente, você pode falar não pro seu cachorro. Tá tudo bem. Nada de errado com isso. Você falar não pro seu cachorro. Até porque, na minha visão e muito baseado em estudos, né? Se a gente for falar sobre diversos estudos, nenhum cachorro somente aprende... Nenhum cachorro não. Vamos falar de todos os indivíduos, né? Nenhum indivíduo aprende só a ganhar. Só ganhando. Tá? Porém, entre tudo, contudo, todavia, você não precisa agredir. O seu cachorro só não vai ter reforços. Reforços positivos. Ele só não vai ser recompensado se ele não fez. Ou se ele não está fazendo. Mas, do contra, não. Você não precisa agredir o seu cachorro, usar punição, ser aversivo, spray de água, latinha. Isso não resolve, gente. Para. Sai disso. Isso não resolve problemas. Isso só gera trauma e aversão pro cachorro. Tá bom? Então, você pode usar o não? Você pode usar o não. Até porque, gente, o não, ele está incrustado na gente. A gente fala não. Algumas pessoas, né? Ou umas falam mais que as outras. Né? Mas a gente precisa falar não, às vezes, pro nosso cachorro. Não pode. Isso não. A escrave ouve não aqui. Ela ouve não? Não. Aí ela... Aí eu falo, isso, garota, muito bom. Eu falei, não. Ela entendeu o que ela não podia fazer. Eu recompenso. Olha como a minha cabeça está ligada em recompensar e não em corrigir. Falei, não, não pode. Não, não pode. Não. Não, não pode. A minha cabeça pensando, tá? Mas com ela é, não. Aí ela... Não fez o que não podia fazer. Aí eu falo, muito boa, garota. Vem pra cá. Vamos fazer outra coisa ali. A minha cabeça está... Parabéns. E não corrigir. Correção. Eu não estou ligado em corrigir. Só se corrige o que foi ensinado. Não existe correção sem ensino. Correção sem ensino é a aversão. Você está corrigindo uma coisa que o cachorro não está entendendo. Existe um processo e um trabalho que se chama flooding, né? Que é mergulhar... O flooding seria mergulhar, né? Mergulhar ali, afundar, submergir. E o processo de flooding é você mergulhar o cachorro num problema que ele não sabe sair. É isso que acontece quando vocês tentam corrigir algo que não foi ensinado. O cachorro, ele está ali, ele está tomando uma bronca e ele está falando... Mas, tipo... Eu não estou entendendo... Sabe? Tipo, você está brigando comigo por quê? Você não me mostrou o que tem que ser feito. Você está brigando comigo por quê? Isso acontece muito com o Kishikoku no lugar errado. Comunicação falha. A pessoa vai lá e briga com o cachorro. Primeiro, precisa entender. Kishikoku no lugar errado, ele vai acontecer. Cachorros não têm banheiro. Banheiro é necessidade humana. O humano vai introduzir uma necessidade dele no cachorro. E isso demanda tempo, dedicação e técnica. Passo a passo. Introduzido isso no cachorro, ele aprendeu o que é o banheiro? Beleza. Se ele não aprendeu o que é o banheiro... Se ele vai fazer xixi, você vai falar... Queijo da puta, fechiu no lugar errado. Aí ele vai falar... Oi? Comigo? Estou entendendo o que você está falando. Você nunca me ensinou onde é o banheiro? É aí que começa a comunicação. Processos de comunicação. Igual o não. O não pode ser usado. Pode ser usado. Só que... Prestem atenção. O não em demasia vira assim. Lembram quando eu falei do senta? Você tem que falar uma única vez e o cachorro entende e executa? O não é a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Se você falar... Não, 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 adianta? Não adianta nada. A mesma coisa para quem passeia com o cachorro. Gente, estou cansado de ver nego passeando na rua com o cachorro. Povo passeando na rua com o cachorro. Porque senão vão falar que eu sou racista também. Porque eu falei nego. Povo passeando na rua com o cachorro. O tempo todo, junto, 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 junto. Você não ensinou o que é a porra do junto para o seu cachorro? O que você está cobrando junto? Cachorro junto? Junto. Ensina o que é o junto. Junto, Gu. Obrigado. Ensina o que é o junto. Para o seu cachorro entender o que é o junto. Aí você pede o junto para ele. E se for necessário, você cobra ele. Você corrige ele. Caso haja necessidade. Quando você ensina e o seu cachorro aprende a se comunicar. E o comando e a forma e essa troca de comunicação. Você aprende a falar o cachorrez. Como eu falei no começo da live sobre... Ah, eu queria que o meu cachorro falasse o manês. Não. A gente vai aprender a falar o cachorrez. A gente aprendeu a falar o cachorrez. A gente vai usar o cachorrez com o nosso cachorro. Então você aprendeu o cachorrez do seu cachorro. Ele entendeu que quando ele faz aquilo que você pede para ele é bom. Essa é a chave do jogo. Chave do negócio. O cachorro entendeu o que é bom para ele. O que você faz? O que ele vai fazer? Você acha que ele vai ficar esperando para tomar uma dura? Não. Ele vai continuar a buscar o que é bom. Aí a gente vai fechar o looping. Olha eu fechando o looping quem está comigo desde o começo. Lembra que eu falei lá atrás do latido? Que o latido evoluiu porque a gente condicionou que quando o cachorro latia... A gente. A gente condicionou que quando o cachorro latia eu achava que ele estava com fome e eu dava comida. E isso fez com que o cachorro começasse a latir cada vez mais. Faz sentido? Porque ele está buscando o que é reforçador ali para ele. Eu condicionei isso com ele. Agora, e se eu condiciono o certo? O que ele vai fazer? Ele vai cada vez mais buscar a fazer o certo. Fazer o certo. Fazer o certo. Porque a gente fez um condicionamento e nesse condicionamento com ele... Ele entende que quando ele faz o certo ele tem reforços. Essa é a virada do jogo. Essa é a chave mestra. Essa é a abertura do portal maluco. Isso é... Quando você tem isso com o seu cachorro, você consegue ter uma comunicação com ele. Você consegue se comunicar com o seu cachorro. Agora, gente. Sem esse tipo de comunicação... É falha. Você vai falhar. Seu cachorro vai falhar. Você vai falhar com ele. Você vai se frustrar. Ele vai se frustrar. E muito da frustração... Falei na última, penúltima live aí que a gente fez. Muito de frustração e falta de comunicação correta geram comportamentos inadequados. Muitos deles a reatividade. Que é uma das coisas que vem crescendo cada vez mais. Reatividade está muito ligada à frustração e comunicação errada. Não consegue se comunicar da forma correta com o cão. O cachorro não te entende. Você não entende o cachorro. Gera uma frustração. Primeiro, olha como é uma coisa um ciclo. O cachorro não te entende. Você não entende o cachorro. Isso gera uma frustração em comunicação. Que vai gerar uma reatividade. É tudo uma bolha. Todos os problemas que a gente tem com o nosso cão... Todos os problemas que a gente tem com o nosso cão... Ele se inicia pela falta de comunicação. Ou pela comunicação errada. Ou por a gente não sabermos comunicar com o nosso cachorro. O início do problema está linkado à falta de comunicação. Sim, a base. Total. Como algo falou. A base é recompensa o certo e ignora o errado. Eu me lembro do depoimento, né? Como um monge, né? Alguma coisa do tipo. Eu me lembro muito desse depoimento. Foi muito marcante. Me lembro muito desse depoimento. A simplicidade de um monge, né? Ignorar o comportamento inadequado. E recompensar o comportamento certo. Mas tem que abrir a cabeça para isso. Porque a nossa cabeça está linkada em corrigir o inadequado. Tá? Obviamente. Vai ajudar muito isso. Claro que vai ajudar muito isso. Mas isso é base. É básico. E para alguns cães, o básico não é o necessário. O básico não é o que vai levar a pessoa ali a evoluir. O básico vai ser muito básico. Vai ser muito simples. E a gente precisa de algo a mais. E o que é esse algo a mais? É o que eu trago para vocês sempre. Manual do Cão Ideal. Rafa, mas espera aí. O que é o Manual do Cão Ideal? Manual do Cão Ideal. É um programa de aulas. Com aulas ao vivo. Aulas gravadas. Que ajudam você a entender, melhorar a sua comunicação com o seu cão. Melhorar o seu entendimento. Melhorar a sua forma ali de como você vai lidar, de como você vai tratar. A gente trabalha primeiro a parte comportamental. Depois a gente trabalha a parte de ensino. Gente, eu fui gravar o podcast hoje lá com o Jorge. E antes do início do nosso podcast, eu assisti a gravação do podcast com o veterinário. E o veterinário falou uma coisa muito legal. Que era o seguinte. Cara, a gente tem que ter uma... Eu acho que a palavra era sensibilidade. O veterinário comentou. A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Porque a gente está lidando com um indivíduo, um cachorro, um gato, né? Que não se comunica na mesma língua que a gente. Então, o veterinário tem que ter essa sensibilidade muito grande. E cada vez mais isso, essa parte de comunicação, a parte de entendimento comportamental, vai ajudar os veterinários também nas partes clínicas. Assim como... Cara, eu não sou veterinário. Mas a gente tem uma noção que ajuda a gente bastante, né? Já tenho essa história aqui várias vezes. Uma vez uma aluna veio pra mim com um caso extremamente complexo. O cachorro já tinha passado na mão de três adestradores. Já tinha feito um milhão de coisas. Já tinha sofrido com agressão com o antigo dono. Tinha sido adotado. Tava com ela e ela não entendia, não conseguia resolver. O cachorro tinha um comportamento. Ele girava, rodava, se mordia, se batia, batia na parede. Um monte de coisas. Um monte de coisas. Um monte de comportamentos inadequados. E ela, Rafa, eu não consigo entender. E eu sei que um dia, numa aula ao vivo, eu perguntei pra ela. Eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro o cachorro dada no Border Collie. E eu perguntei pra ela, o seu cachorro é castrado? Aí ela falou, não, não é. Por quê? Aí eu falei, porque o seu cachorro, ele pode ter criptorquidismo. Criptorquidismo. Gente, isso é clínico. Talvez eu nem poderia falar isso. Mas é clínico. Eu não tenho propriedade pra falar da parte clínica. Aí eu falei isso pra ela. Eu comentei isso pra ela. Eu falei, ó. Talvez o seu cachorro tenha isso. E por causa disso, ele tem esses comportamentos inadequados. Gente, ela levou o cachorro no veterinário. O veterinário fez o exame e descobriu que realmente o que eu falei tava certo. Ela nunca tinha feito nenhum tipo de exame em relação à castração. E aí ela foi lá, fez o exame e descobriu. Ó, Rafa, realmente você tá certo? A gente marcou a castração pra tal dia. Beleza. Eu falei. Continua fazendo os processos comportamentais. Pra você já... Se você já evoluiu, você já tá... O cachorro já tá muito bom. Ele só tinha esse comportamento de redirecionar. Ele tinha um redirecionamento agressivo. Ele só tinha esse comportamento quando ela tava brincando, ele tava correndo. Alguma coisa muito agitada, tá? Então provavelmente uma das bolinhas... Eu vou falar bolinhas, tá? Mas é o testículo do cachorro que não tava no saco escrotal. Não tava ali na bolsinha. Um deles podia tá incomodando ali pra cima. Então ele pinçava. E aí quando pinçava, o cachorro dava... Redirecionava, mordia, mordia o vento. Entrava com agressividade. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? A gente saber... Eu como comportamento... Eu como trabalho com comportamento e o adestrador. Saber um pouquinho do clínico pode me ajudar. Como me ajudou nesse caso. O veterinário, como veterinário e clínico, saber um pouquinho do comportamento pode ajudar ele. Pode ajudar ele na parte clínica. Tá? Então tudo tá ligado. Você como dono, tutor, pai e mãe de cachorro, que tá aqui me assistindo, saber um pouco de ambos pode te ajudar muito. Vamos supor. Comunicação. O ideal é que o seu cachorro tenha horários definidos pra comer, pra se alimentar. Em um certo dia, o seu cachorro, você botou a alimentação dele, ele não comeu. Isso é uma forma de comunicação. E o que ele tá comunicando pra você? Vamos ver. Você, sem saber, sem entender nada, sem entender nada que eu tá falando. Primeira coisa que você tem que falar. Alguma coisa de errado tá acontecendo. Eu botei a comida, o meu cachorro não comeu. Alguma coisa tá acontecendo. Aí você vai verificar, vai averiguar. Chama a mãe, o pai, o periquito, o papagaio e fala. Gente, alguém fez alguma coisa aqui, o Scooby comeu mais, o Scooby roubou comida, o Scooby revirou o lixo. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Então, beleza. Tem alguma coisa clínica. Meu cachorro tem alguma dor e, por causa disso, ele não vai se alimentar. Então, a parte do comportamento, olha que louco, isso é básico, tá, gente? É muito básico. A parte do comportamento, parte comportamental do meu cão, que ele demonstrou pra mim, me levou a um problema clínico. Aí você leva seu cachorro no veterinário e você fala, ó, não, realmente, seu cachorro tá com, sei lá, dor de dente. Por isso que ele não comeu. Porém, se você não tivesse percebido que ele não se alimentou naquele horário como ele se alimenta, se a comida estivesse lá dois, três dias e você só repõe, só recoloca a comida, você não tinha se ligado nisso. Você não tinha percebido isso. Então, quando eu falo da parte de comunicação, ela tá em todos esses, em tudo, em tudo, em todos esses momentos da vida com o nosso cachorro. Ou seja, se a gente não sabe tudo isso, se a gente não se liga nisso, o nosso cachorro vive uma vida por viver. E aí vai bater naquela pergunta que eu sempre faço pra vocês. Você decidiu ter um cachorro pra ele te fazer feliz ou pra você fazer ele feliz? Pra ele fazer você feliz ou pra você fazer ele feliz? Quando você entende isso, você descobre que fazer ele feliz vai trazer felicidade pra você. Fazer ele feliz vai trazer felicidade pra você. E aí você estreita a comunicação, ajusta a comunicação, alinha a comunicação. Melhor Wi-Fi aí com o seu cachorro. Show de bola, galera! Eu acho que de conteúdo a gente passou aqui tudo o que vocês precisam saber, tudo o que vocês precisam saber, obviamente, tem muito mais dentro do Manual do Cão Ideal, que é o meu programa de aulas. Hoje a gente tem 136 aulas, se eu não me engano, ali dentro. Aulas são divididas em 10 minutos. Bem Netflix, sabe? Pra você assistir e querer assistir cada vez mais. Ficar preso ali mesmo. E aulas bem práticas, bem... Tem aula teórica, tem aula prática, mas é bem vápido pra você assistir e aplicar, assistir e aplicar e ir evoluindo aí com os comportamentos do seu cachorro. Sejam eles comportamentos inadequados ou uma prevenção ali do comportamento que o seu cachorro tem. Você vai prevenir um possível comportamento inadequado e descobrir muitas outras coisas. É isso que eu trago pra você dentro do Manual do Cão Ideal, que é o meu programa de aulas. Ele tá aberto agora, a gente não... Ah, vai ser turma! Não, ele tá sempre aberto. Sempre que for necessário, você vai ali, você tem o acesso durante um ano, basta você ter internet e você pode usar e abusar do Manual do Cão Ideal. Rafa, consigo falar com você no Manual do Cão Ideal? Sim, de três formas. Na plataforma, no grupo do Facebook e nos stories de melhores amigos. Ah, de quatro formas. E na aula ao vivo que eu dou pra vocês. O pacote do Manual do Cão Ideal dá direito a uma aula ao vivo. Tá? Então, uma aula ao vivo, stories de melhores amigos, grupo do Facebook e na plataforma. Tudo durante um ano. Tá? Tudo isso, gente, por... É... Deixa eu fazer a conta aqui. Um real e sessenta e três centavos por dia. Seu cachorro vale um real e sessenta e três centavos por dia? Essa é a pergunta que eu deixo pra você. Se o seu cachorro valer um real e sessenta e três centavos por dia, você será muito bem-vindo dentro do Manual do Cão Ideal. Agora, se você achar que o seu cachorro não vale um real e sessenta e três centavos por dia, infelizmente eu queria que o seu cachorro encontrasse talvez um novo dono, doutor, pai ou mãe. Porque, cara, o que tem ali é transformador. Tá bom? Como que eu faço, Rafa, pra entrar pro Manual? Pode me mandar um direct. Sem problema nenhum eu te respondo. Se você tem algum caso, queria conversar comigo, entender se é melhor a gente fazer um presencial, um atendimento individual ou o Manual do Cão Ideal, é só você me mandar mensaginha, manda uma mensagem, manda um direct. Eu converso, vejo aqui se dá, o que a gente pode fazer melhor pra você e a gente faz, tá? Então, ou você me manda um direct ou então você vai lá na minha bio, tem um link lá na minha bio, né? Então você vai clicar ali e você vai cair ali no Manual do Cão Ideal, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao Manual do Cão Ideal. Pra você que ficou comigo até agora, escreve aqui embaixo, tá? Escreve aqui embaixo, por favor, qual foi a sacada que você tirou dessa live. Que é o que eu falo, uma sacada vale a live. Então você tá aqui na live comigo, uma sacada vale a live. Então você vai escrever aqui embaixo qual foi a sacada que você tirou dessa live e eu espero que você tenha, que tenha valido a pena o seu tempo aqui, que eu tenha, de alguma forma, ajudado você. De alguma forma você tenha entendido alguma coisa, de alguma forma tenha caído alguma ficha aí na sua cabeça. Espero que eu possa ter te ajudado, tá bom? Gente, muito obrigado. Nos vemos na nossa próxima live que acontece na próxima quinta-feira, às 21 horas. Um grande beijo e até quinta. Valeu?